Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao pós-jogo do canal TudoPeloFlamengo, meus amigos. Fiquem à vontade, participem, cara, participem com a gente, escrevam aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, falem quem foi a melhor da partida pra vocês, quem foi o pior, divulguem com a gente. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, cara, vem aqui, é de suma importância. Irmão, vocês não têm noção o quanto a inscrição de vocês é importante pra gente. Você que tá vendo esse vídeo e não é inscrito, vem aqui embaixo, se inscreva, aciona a notificação do sininho, deixa o seu like, que o seu like fortalece muito. E como? Sobe, sobe, sobe esse like aí. Galera que já é inscrita, que assiste a gente todo dia, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência de vocês, vocês são muito importantes aqui no nosso canal. Demais. Galera, agora vamos falar do jogo. Saindo aqui do Maracanã, descendo a rampa. Vamos falar do jogo. Jogo hoje, igual aos dois primeiros jogos. Primeiro, contra o Macaé, o Flamengo nervoso, né? Sub-20, a galera nervosa. Os meninos. Então, assim, não dá pra cobrar muito. Segundo tempo. Segundo tempo, ó. Segundo jogo, perdão. Segundo jogo. O time melhorou um pouco, até porque foi um clássico contra o Vasco. Então, requer um pouco mais de atenção. Requer um pouco mais de... Dedicação. E aí, conforme vai passando os jogos, né? Os jogos vão passando. O Maurício Souza vai consertando os eixos que tem pra consertar. E hoje foi um jogo onde o Flamengo dominou melhor. Inclusive, quando tomou o primeiro gol no volta redonda, o Flamengo tava jogando melhor. O Flamengo tava dominando mais o jogo, criando mais chances. E tomou um gol. Na minha opinião, por falha da zaga. Descuido. Vamos colocar assim. Descuido da zaga. Tomou um gol 1x0. Volta redonda. O gol do empate. Gol do empate. Do Flamengo, o Rodrigo Muniz, que jogou muito bem hoje. Substituiu o Vitor Gabriel. O Maurício Souza lançou o Rodrigo Muniz. Ele bate na bola. E o goleiro tira em cima da linha. E aí o João Lucas aproveita. O João Lucas, que entrou no lugar do Mateuzinho e não tava fazendo uma boa partida. Torcida reclamando muito que o Mateuzinho tava fazendo falta. Torcida reclamando muito da posição, da forma de jogar do João Lucas. Só que aí ele, oportunista, fez o gol 1x1. Segundo gol, cara, do Flamengo. Foi um cruzamento do Ramon. E o Ramon tá jogando muito, 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 muito. Um cruzamento do Ramon. Encontrou o Rodrigo Muniz livre dentro da área. 2x1 o Flamengo. O Flamengo vira o jogo. Só que aí o Flamengo volta. Rapidamente o Volta Redonda faz o gol. O Flamengo volta. A da mole. Na zaga, pedindo impedimento. Que não foi. E aí o Volta Redonda empatou. Só que aí a estrela do Bill brilhou, cara. A estrela do Bill brilhou. O Yuri César, que não jogou essas coisas todas também hoje. Foi o Marius Sousa. Tirou ele, colocou o Bill. E o Bill me dá uma pancada de fora da área, lá no ângulo. Que ele sai de uma ponta a outra, correndo. Pra comemorar junto e abraçar a nação rubro-negra. Cara, que golaço do Bill. Bill que já tinha feito um gol desse no treinamento da semana. E assim, cara, Maurício, tem que colocar o cara. Entendeu? Tem que colocar mais. O cara bate bem na bola de fora da área. E às vezes num jogo como esse, que o Volta Redonda é um time cascudo, se fecha todo, precisa de bater de fora. E foi o que ele fez. E fez um golaço. 3x2 Flamengo. Chegamos até 7 pontos. 7 pontos. No grupo. Vamos ver agora como vai ser o jogo do Boa Vista. Se o Boa Vista empatar, o Flamengo fica líder isolado. Mas no ruim de tudo, o Flamengo já tá garantindo a segunda posição. Encaminhando a classificação pras finais. Nação, é isso. O dia hoje foi maravilhoso aqui no Maracanã. Consegui falar com o Pedro, consegui falar com o Michael. Desejar boa sorte. Vou colocar aí pra vocês verem. Olha aí, galera. Michael. Michael chegando aqui no Maracanã. Um pouco... Michael e Pedro. Vixe aí, eu e o Pedro chegando no Maracanã. E aí? Eu vou tirar uma foto. Olha aí. Vamos falar a frente, cara. Aqui, ó. Fala, Pedro. Vamos ver com o tia aqui, ó. Tudo bem, irmão? Ansioso? Vai. Valeu. Boa sorte, hein, cara. Obrigado. Tudo bem, cara? Boa sorte aí. Até os nossos. Vamos ver. O Pedro e o Michael chegando. O Thiago Maia chegou também, só que não deu pra falar com ele. O Pedro e o Michael chegando. E o canal Tudo Pelo Flamengo desejando boa sorte pra eles. Foram apresentados pra torcida. E é isso. Vambora. Terceiro jogo. Time invicto. Sub-20 invicto. Segunda-feira. Os profissionais retornam de férias. E é isso. Quarta-feira contra o Fluminense. Vamos fazer um jogo contra o Fluminense importante. O Flamengo ganhando o Fluminense. Sacramenta. A classificação. E, cara, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo no canal. Muito obrigado mesmo. Passam pra um lugarzinho que tá meio escuro. Mas já já vai clarear. Muito obrigado mesmo, mesmo. Quem não é inscrito, vem aqui embaixo, irmão. Se inscreve no canal. Assiona a notificação do sininho e deixa o seu like. Sobe esse like aí, rapaziada. Tamo junto. É tudo pelo Flamengo sempre. Tá? E vai pra cima deles, Mengô. Um abraço. É tudo pelo Fluminense. É tudo pelo Fluminense. É tudo pelo Fluminense.